Olá! Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Hakai 23. Já descobriram o problema? Agora é apenas uma questão de obter uma solução funcional. Por favor, seja paciente enquanto trabalham em uma correção. Lembre-se de enviar um e-mail a partir das configurações do jogo. Todos irão receber ajuda individualmente. No momento, estão corrigindo os perfis dos jogadores, um por um. Você precisa enviar um e-mail usando o botão Conta Perdida no jogo. Envie somente uma mensagem e aguarde. O envio de várias mensagens apenas causa um atraso no processo de ajudar a todos, porque alguns casos investigados já foram corrigidos. Pode levar algum tempo até chegarem a sua mensagem. Se você pertence a um clã que possui 50 jogadores, você não é automaticamente adicionado ao seu clã. No momento, estão trabalhando para descobrir esse problema também. As correções automáticas estão sendo implementadas e você não receberá uma resposta no seu e-mail se o seu perfil for corrigido automaticamente. Se você desinstalou o jogo quando o seu perfil desapareceu, a correção automática pode não funcionar. Se seu perfil não voltar em alguns dias, envie-nos uma nova mensagem usando o botão de Conta Perdida ou respondendo a nossa mensagem mais recente. Se você tiver o seu nome de identificação de jogador original, anexe a mensagem. Mencione também todos os nomes de jogadores que você usou recentemente. Se você é membro de um clã, diga-nos o nome do clã. Só para avisar a todos, o problema está sendo corrigido. A diretoria da Hypercane avisa que os perfis estão sendo consertados um a um. E pedem paciência aos que ainda aguardam suporte. Não envie mais que uma mensagem, pois isso pode atrasar ainda mais. Confira o Fórum Oficial de Bomber Freeders. Papai ama você seus lindos.